Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma tulipa para colocar num daqueles barzinhos que eu fiz com os copinhos, né? Os potinhos de conserva. Então, eu vou fazer a tulipa com este frisador aqui. Eu acho que é a tulipa de três pontas, né? Que chama esse frisador. Esse frisador eu comprei da Roselene, Roselene Michelle Inc. Ela tem um canal também, com o nome dela mesmo. E para fazer essa tulipa, né? Nós vamos gastar duas peças de cada uma para fazer. Duas peças dessa aqui para fazer a tulipa, né? Vou frisar aqui, né? Vou moldar aqui, frisar, porque muita gente nunca fez, não tem ideia de como é feito. Eu coloquei aqui para aquecer, ó, a sanduicheira já está cheia, já está quente. Pode usar ferro de passar, pode usar prancha, pode usar grill, fica à vontade. Qualquer fonte de calor que tiver alcance. Eu já usei muito o fogãozinho ali, né? De duas bocas, com uma frigideira. Ó, eu frisei, ó, ficou assim. Agora, a folha, eu vou aquecer também. Vou usar o parafuso, para frisar a folha. Ó, já aqueci. Agora, eu vou deixar ele enrolar, não, porque senão vai ficar aqui naquela hora. Ó, então, ele ficou assim, ó. Aí, eu vou dobrar ela ao meio aqui, vou fazer, vou dar uma leve lincada aqui, no centro. Ó. E assim ficou a folhinha da pulita. Agora, eu vou usar arame floral, arame floral verde, arame floral encapado verde. Eu vou colocar duas folhinhas em cada tulipa. Tulipa é uma flor muito glamurosa, né? É, é os clássicos, né? Tulipa, rosa, orquídea e copo de leite. Então, as flores, assim, diferenciadas, né? Chiques, glamurosas, ó. Então, eu vou aramear. Eu gosto de passar o vidro assim mesmo, para não colar meus dedos, né? Agora, eu vou montar. Ah, eu vou fazer um corte aqui na tulipa, né? Já moldei, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Corto aqui até, até aqui perto dessa bolinha aqui, ó. Do centro aqui, ó. E vou arredondar aqui, ó. Vou arredondar a pétala da tulipa. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês como que eu pintei, né? Agora, eu vou pintar aqui. Eu usei, eu usei essa tinta aqui, ó, de tecido. É tinta vermelho fluorescente. É o vermelho fluorescente para tecido. Aí, eu pintei só... Só as bordas aqui em cima aqui com essa tinta. O ideal é pintar antes de frisar, né? Mas aqui foi porque eu esqueci. Ó, então, eu pintei só as bordas aqui assim, ó. Aqui na parte superior da pétala... Não passa muita tinta para não ficar excesso. Então, é isso aí, ó. Passa lá na ponta e vem esfumando aqui para baixo, ó. Ficando assim, ó. Agora, eu vou montar a tulipa. Eu trouxe um arame galvanizado. Arame galvanizado, não. Esse aqui é o arame recosido. A gente compra em casa de materiais para construção, ó. O miolo da orquídea foi feito assim, ó. Eu cortei assim, ó. A tira de um dedo de largura, um dedo aproximadamente. Cortei assim, ó. Agora, eu coloco aqui na sanduicheira e deixo ele dar um boleado aqui, ó. Deixa ele dar um boleado aqui por si. Eu faço flores com frisador e sem frisadores também, porque tem muita gente que tem frisador e, às vezes, não sabe como montar a flor, né? Ainda não conhece, não sabe como que faz. Então, por isso, eu faço das duas formas, ó. Então, ele boleou aqui por si, ó. Virou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele deu aquela... Aquele boleado aqui por si. Então, este é para fazer o miolo da orquídea, da tulipa. Eu vou colar, né? O ganchinho, o arame aqui nessa tira de EVA. Aí, eu vou dosar o tamanho aqui, que vai ficar legal. Não pode ser muito... Muito, muito grosso aqui para colocar muito, porque a tulipa é delicada. Essa tulipa é pequena, né? Ela não é tão grande. Então, tem que dosar aqui. Ó, eu acho que aqui é o suficiente, ó. Ó, e ficou assim, ó. Agora, eu vou iniciar a montagem da tulipa. Eu vou pegar a peça que tiver um pouquinho menor e vou colocar primeiro. O caso é essa aqui. Aí, eu vou colocar... Vou passar a cola aqui, ó. Aqui embaixo aqui. Agora, eu vou passar a cola aqui, ó. Passo nessa. Nessa aqui. Só do lado direito aqui, ó. Aí, agora eu vou... Vou intercalar, ó. Vocês podem montar ela mais fechada, mais aberta. Fica a critério de cada um. Ó. Ó. Ó, ficou assim a primeira parte. Agora, eu venho com a segunda pétala. Passar um pouco de cola aqui também, no fundo aqui. Vou intercalar, ó. Tem que ficar intercalado sempre. Aí, eu vou passar a cola, um pouquinho de cola aqui assim. Subo assim, ó. Ó. E aí, eu vou cortar um pedacinho aqui. Deixa eu corrigir. Eu usei o próprio frisador pra fazer o molde da tulipa. Depois, eu vou mostrar como que eu fiz. Tulipa aberta não é bonito, né? Ela é bonitinha assim, mas fechada mesmo. Ela aberta, eu não gostei. Ó. Então, ficou assim, ó. A tulipa. Eu, pra te fazer esse molde, eu peguei essa parte de cima aqui, ó. Do frisador. Peguei essa parte aqui, ó. Coloquei no EVA. E risquei com o palito de churrasco. Assim foi feito. Quer dizer, não fiz molde, né? Usei o próprio frisador como molde. Agora, eu vou... Colocar esse caninho aqui na flor. Pra engrossar o cabinho dela. Isso aqui, ó. É cabo de conexão. Aqui, ó. Tá vendo? De internet, de TV a cabo. Aqui vem cheinho desses fiozinhos aqui, ó. Que eu já usei, inclusive, pra fazer violeta, fazer hortência. Ó. Então, esses fios aqui, vem aqui dentro, ó. Aí, tirando esses fios, né? Sobra isso aqui, ó. Eu uso pra engrossar o cabo das rosas, né? Das flores. As que são compatíveis, né? Com esse... Com essa espessura de fio aqui. Viro o pezinho aqui pra prender bem, ó. Pra ficar preso. Agora, eu vou colocar as folhas. Na fita crepe verde. Esses materiais, ó. Todos foram comprados em um só lugar, né? Fita crepe, arame floral, cola instantânea. EVA. Exceto o arame, né? O arame... Esse arame recosido aqui do cabo aqui, do caule. Que foi comprado em casas de materiais de construção. O restante tinta, tudo comprado no mesmo lugar. Aqui na minha cidade, eu compro em dois lugares. Eu compro no armazém de artes, da minha amiga Marília Brandão. E lá no cantinho das artes, que é da amiga Rosa. Então, são os dois lugares que eu compro mais esse tipo de material. Eu vou virar o cabinho da... O arame aqui, pra ficar bem preso. Quando é um trabalho maior, assim, mais pesado, eu costumo usar a fita crepe. Mas, no caso aqui da tulipa, ela é bem delicada, né? Não há necessidade. É muito bonita essa flor, né? Uma flor simples, mas muito glamourosa, muito chique. Volto a frisar. Orquídea, rosa, tulipa, copo de leite, né? São os clássicos. Essas flores são sempre chiques, né? Bem-vindas em qualquer lugar, decora bem. Qualquer tipo de ambiente. Desde o mais simples ao mais luxuoso, mais requintado. Eu prefiro esse tipo de flor aqui, porque a pessoa pega, de lembrancinha, uma flor natural. No instantinho, ela vai morrer, né? Muitos não sabem nem cuidar, não tem tempo de cuidar, não tem como cuidar. Agora, essa flor não. É uma flor de EVA, isso aqui, né? Vai ficar, ixa, pra vida toda, se quiser, né? Ó. Então, ficou assim, ó. Agora, eu vou colocar ela num daqueles vasinhos, né? Aquele copinho que eu enfeitei na última aula que eu fiz, no último vídeo que eu fiz. Ó, eu vou usar galinhos desse aqui, ó. Esse aqui, eu compro um ramo desse aqui, né? Ó. Aqui na minha cidade, eu compro um raminho desses aqui. Ele custa três reais. Ele vem com um, dois, três, quatro, cinco galinhos, ó. Cinco... O raminho aqui vem com cinco galinhos, assim, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, se custa três reais, cada raminho desse aqui vale sessenta centavos, né? Sessenta centavos um galinho desse aqui. Agora, quem mora numa cidade grande, uma cidade mais evoluída, né? Uma cidade que tem mais opções, tem condições de comprar até mais barato, até mais em conta, né? Mas aqui na minha cidade, ó. Então, eu vou usar três galinhos desse aqui, ó. Três raminhos que vem... Três galinhos que vem nesse raminho aqui, ó. Então, aqui vai um e oitenta de... Seis vezes três, dezoito, né? Um e oitenta desse galinho aqui artificial. E as tulipas, né? Que gastam muito pouco. Porque a tulipa gasta muito pouco EVA. E eu vou colocar nesse aqui, ó. Que eu ensinei a fazer numa aula passada aí, ó. Copinho de... Potinho de conserva, né? Vem com milho verde, com ervilha. Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui fica muito legal mesmo. Pra decorar uma mesa, assim, pra lembrancinha, né? Põe lá de... Enfeitando a mesa. Olha que graça que fica. Aí eu vou colocar, ó. Três galinhos desses aqui. Pra dar uma graça a mais aqui no nosso arranjozinho, ó. Olha só que lindo que fica. Olha que graça. Que bonitinho que fica. E aí, ó. Tem um outro vasinho aqui também. Então, dá uma viradinha na folhinha da tulipa aqui. Pra ficar bonitinho, ó. Tem um outro vasinho que eu já ensinei a fazer há muito tempo também. Bem simples também. Bem prático. É de garrafa pet. Não, mas olha só que graça, olha. Fica muito linda, ó. Muito gracioso, é, ó. Muito bacana mesmo. Eu vou mudar a posição dessa tulipa aqui. Vou botar essa aqui nesse rumo aqui, ó. Aqui assim. Pra ficar assim bonita aqui com a posição do lacinho aqui, assim, ó. Mas ficou muito bonito. Olha que gracinha. Fica uma mesa linda, linda, né? Decorada com esse arranjinho aqui, ó. Vai custar muito barato porque... Isso aqui é um copinho, né? Tinta spray, mas um vidro de tinta dá pra pintar copinho demais, né? Um pedacinho de renda mínimo aqui. A fita também é bem barato, ó. Um arranjo desse aqui, ele não fica... Ah, eu acho que ele não fica nem por quatro reais, ó. O material, né? Mas um arranjo desse aqui, ó. Eu creio que vocês podem vender até por dez, doze reais um arranjo desse aqui, ó. Pra enfeitar a mesa. Olha que lindo. Tem esse outro aqui, que eu já falei, ó. Ele é feito de garrafa pet também, né? Tem um outro vídeo que eu fiz aí, ó. Aí, ó. Aquela garrafa pet. Pintada também com tinta spray. Eu coloquei três tulipas, né? E uma rosa aqui com a cor diferente pra dar um contraste bacana aqui, ó. E assim ficou, ó. Olha que lindinho que ficou. Eu gostei muito do resultado aqui, ó. Vou baixar a câmera pra vocês verem. Aí, ó. Vejam só que bacana, né? Que ficou. Essa... Esse arranjo aí, ó. O outro ângulo aqui pra vocês verem. Eu tentei colocar a câmera diferente, mas... Deu certo, não. Ficou escuro. Mas aqui dá pra vocês verem, ó. Olha só que lindinho que ficou. O outro, ó. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá chegando agora aqui a primeira vez no canal. Se gostou do conteúdo, clica no sininho pra receber as notificações. Se inscreva no canal. E eu sou muito grata a todos vocês que curtem meus vídeos. Vocês que comentam, que compartilham. Vocês que estão sempre me prestigiando com o tempo, com a audiência de vocês. Gratidão a todos vocês, sempre. Um abraço de coração a todos. Fiquem em paz, fiquem bem. Até a próxima. E tchau, tchau.